E maravilha. Secretária Aline, uma informação que eu li ontem que me chamou a atenção. Giz de cera com 12 tons de cor de pele trabalha inclusão e autoestima nas escolas municipais. Como é que é isso? Adhemar, a questão da inclusão, a gente já vem trabalhando há muito tempo. Desde a questão da boneca, quando a gente compra para as escolas, a gente sempre procura comprar um material que trabalhe a diversidade, onde a gente traga aquele bonequinho que é cadeirante, onde a gente traga aquela boneca negra. Então, a gente sempre procura ter esse olhar de inclusão. E o giz de cera, o material pedagógico, é extremamente importante quando nós vamos trabalhar com as crianças. Qualquer assunto onde ele tenha que fazer um desenho, ele tem que se identificar, ele tem que ter essa consciência da cor da pele. Antigamente, e não vamos muito longe, talvez há 15, 20 anos atrás, nós não falávamos em tons, quando nós vamos fazer um trabalho com os alunos. Geralmente, eu lembro em sala de aula, quando os alunos pediam, ah, tu tem o lápis cor de pele? Mas qual que é a cor da pele? Então, assim, cada vez mais nós estamos com esse olhar de inclusão e não somente na teoria, mas na prática e através do material pedagógico. Isso nos abre um leque de infinidades para ser trabalhado em sala de aula. E isso também já era uma solicitação, inclusive dos profissionais da área da educação. E agora nós estamos com esse material e acredito que isso vai trazer cada vez mais essa consciência de inclusão e de que nós vivemos em um mundo diversificado, de cores, de raças. E é de uma forma muito bacana que a gente traz esse material pedagógico, que há muito tempo nós já estamos com a educação infantil com esse material e que agora vem mais essa ferramenta para o professor poder estar utilizando e fazendo a questão da inclusão.